Olha só, presta bem atenção, você vai chegar na casa de um cara, está ficando, está saindo com ele, aí ele vai te apresentar a casa dele, aí quando ele abre a porta, você pode ver como é que ele mora. Então ali, cerveja, uma sala vazia, não tem nada, não tem nada, não tem uma cadeira, não tem um sofá, não tem nada. E aí ele continua te mostrando a casa dele até que ele mostra o guarda-roupa. Olha onde é que ele guarda a roupa dele, na cozinha. Olha só, quero te dizer uma coisa, tá? Se um homem, ele não zela pelo próprio espaço onde ele mora, se um homem, ele não tem compromisso com a própria casa, se ele não traz conforto pra ele mesmo, você acha que ele vai oferecer alguma coisa pra uma mulher? Você acha que esse cara tem condição de oferecer algo pra uma mulher que não seja pinto? Então, você entrar na casa dessa, não tem como você ser enganada, né? Esse cara não vai te dar nada. Pois é, só esqueceu de falar também que um cara nessas condições, ou ele está se recuperando de um divórcio, ou acabou de se mudar, ou está recomeçando a vida. Esqueceu de falar também que o mais importante é o seu bem-estar, não a opinião de uma mulher qualquer. Também esqueceu que os homens não precisam de muito para serem felizes. Uma simples casa e aconchegante se torna um palácio na vida de um homem. Já para algumas mulheres, muito sempre será pouco, e o suficiente sempre será insuficiente. Vale lembrar também que quando você diz o máximo que lhe pode oferecer é sexo e água, você está detalhando o que uma mulher comum oferece, tirando a parte da água. Porque se tirar o sexo da relação, o que a maioria tem a oferecer? Bom, esse aí pelo menos tem uma casa.